E aí, RBN aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar ensinando e mostrando para vocês como instalar o Resident Evil 5 na mais atual versão 2.10, que é a 21H1. Então, para esse tutorial aqui, é válido somente para sistemas operacionais de 64 bits. Não testei em outras versões do Windows, nem 7, nem 8, nem 8.1, até porque esses sistemas operacionais não me interessam. Se vocês tiverem esses sistemas operacionais, tentem fazer aí o procedimento passo a passo e deixem aí nos comentários para eu saber se funcionou, tá bom? Então, essa daqui é a minha configuração atual da minha máquina. Atualmente estou com 10GB de memória RAM, rodando um FX8300, com uma placa-mãe da ASUS, uma M5A78L e M-Plus USB 3.0 e uma RX 550 de 4GB, rodando o Radeon Software Pro, que é a 21Q12. E vamos aqui mostrar a versão do Windows para vocês. Pronto, essa daqui é a versão do Windows 10, 21H1, como vocês podem ver. E Feature Pack, e aqui está a última atualização que foi lançada anteriormente aí, o final 10.55. Então, vamos lá iniciar a instalação aí do Resident Evil. Vamos clicar com o direito do mouse, executar como administrador. Vou escolher aqui a linguagem espanhola, né, que eu gosto, um pouco mais próximo ao português. Então, vamos aí dar início à instalação desse jogo. Essa roda com Games for Windows Live. Começa aí, está iniciando aí a instalação. Acompanhe com a gente. Bem, pessoal, como vocês podem ver aí, já iniciou aí o processo de instalação do Resident Evil 5. Resident Evil 5, né, quem quiser falar assim. Estamos aí, quase na metade da instalação já do jogo. Quero pedir desculpa aí pela má qualidade aí do microfone. Já fiz a providência de um microfone. Estamos aí na metade da instalação já. Vamos lá. Bem, pessoal, está quase concluindo, como vocês podem ver. Pronto. Vou mostrar aqui novamente aqui a versão do sistema. Está aqui, ó, 64 bits, o sistema. Certo? A versão do índice 10.21 H1. Bem, pessoal, concluiu aqui, né, já. Vou mostrar aqui para vocês aqui que eu não tenho a X-Live Redis instalada. Aqui eu só tenho o Microsoft Games for Windows Marketplace. Aí, ó. Execução do código não pode continuar porque o X-Live.dll não foi encontrado instalando o programa, pode corrigir o problema. Vou colocar aqui. Agora vamos dar início à instalação do X-Live Redis. Lembrando que essa versão aqui é a de 2015 do Windows 7, que aí funciona nos 10, 64 bits. E agora vamos dar início à instalação do X-Live Redis. e ela aqui e 3.5.92.0 e agora vamos ver se o jogo vai abrir o resistente eu vou eu vou colocar esse arquivo aqui para vocês poderem estar baixando aí ele tá bom e como vocês podem ver aí tá funcionando o jogo e na última versão do windows 10 21 h1 e segundo a microsoft é a ela é baseada na versão dos 10 20 h1 não temos nenhum perfil vamos aqui é criar um perfil certo lembrando que eu vou sair do jogo eu vou vou reconectar novamente para ver se funcionam os perfis tá bom e vamos concluir concluído e não participar e criar novo perfil vamos descer aqui olha tem aqui ó criar um perfil local o o perfil do jogador é para iniciar a sessão para poder guardar os dados aqui deseja prosseguir e que é um novos dados guardados que é para guardar agora ou seja né que quando a gente foi jogando a gente vai salvando para ficar só no computador e tá agora no conteúdo pronto agora vamos instalar vamos apertar a tecla home e pronto aqui ó vamos chegar um pouquinho que eu tô com o teclado e o mouse é só apertar a tecla home de novo que o games for windows sobe pronto vamos voltar aqui no ESC vamos dar enter vamos iniciar a jogo viu que os dados não corromperam então significa que é compatível e vamos aqui agora vamos aqui vendo as opções aqui e já tá configurado só, é só jogar agora Pronto Vou dar um pulo aqui Porque tem direitos autorais Claro que tem as músicas que toca Da Strike Pra mim Pra mim Vou diminuir Vou diminuir aqui um pouquinho A sensibilidade do mouse Tá muito alta Tá ruim de ter controle Agora sim A sensibilidade do mouse Então, está rodando em direitos 10, viu? E a taxa de frames aqui para a gaveta está em 120. Você deve fazer o que você veio aqui para fazer e ir para casa. Sim, eles realmente colocam o fogo azul para nós americanos. Eu tenho suas armas para vocês aqui. Veja isso. Pegue suas armas, as operações já começaram. A condição de destino? A cidade está em frente. Vá para lá. Os equipos estão esperando para o local do deus. Beleza. O que você conhece sobre Ouroboros? A maioria de apenas rumores. Algo sobre a visão de uma doomsday. O projeto de luz do dia. Doomsday soa bem certo. E, aparentemente, não há rumores. Você está brincando, certo? Você deve encontrar um homem chamado Irving. Ele é o nosso único líder. A1B1. Se assistiu o nosso plano. E cuidando disso. A1B1. 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 A2B1. O que é isso? E aí Ok Did you hear that? It came from that building Isso aí pessoal, como vocês estão vendo Tá de boa Você está tudo bem? Essa é a conjuntivite da Braba, tá? Essa é a conjuntivite da Braba. O que é que aconteceu? Eles não se movam como nenhum zumbi que eu já vi. Tem alguma coisa aqui para pegar? Tem não. Nós devemos continuar. Eles encontrarão nos logo. Nós precisamos sair daqui. Nós precisamos chegar nessa casa. Nós teríamos uma chance de lutar com eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Kirk. Os locais estavam hostiles, e precisamos usar força. Nós não temos planos de contínio para essa situação, né, Kirk? Os locais, mas sua ordem ainda está. O que é isso? 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 O esforço é 24 minutos. O que é isso? Eu tenhoа. Se o That's for Г, Phil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? Ok O que é isso? Tudo no alto O que é isso? 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 Os caras tudo com conjuntivite O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Roger! Take it! Roger! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?